Ei! Fala galera, aqui quem fala é o King E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo aqui de Horizon Zero Dawn E a gente tá no episódio 6, né? Que a gente tem que ir atrás de uns bichando Que eu e eu não tenho flecha Ah, cara Ah, não tenho bagulho também Deixa eu achar o negócio aqui Você faz flecha? Sim, você faz Ah, cara Tá, 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 tá Temos flechitas Gostositas Pega A gente vai ter que matar aqueles Ai, caralho Ah, olha Mantenha Ah 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 Mano, eles tem muita vida. Corre, moleque. Ah, o foda-se. Metiu louco, mano. Tem ninguém, tem ninguém, mano. Ninguém não, meu nobre. Espera aí, meu nobre. Tem ninguém. Tô louco, tô louco. Tô loucamente, meu nobre. Até ganhei o Akitiv. Então vai, Eloy. Pega a preda. Deixa eu ver se eu não faz. Bota essa faixa aqui. Aí, meu nobre, vai pra puta que pariu lá, vai. Ninguém não, viu, Fih? Tem ninguém. Tenho que descobrir como converter mais máquinas. Foda-se, Eloy. Vou pôr o objetivo, porra. Tem um louco aqui. Vou de flash de fogo, não é, mano. Cadê, Eli? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Esse bicho é muito forte, mano. Fudeu. Ai, mané, eu tô com curaça. Oi. Oi. Oi, nobre, eu não me mata nem nada. Eu sou louco Eu não sei porquê. Pega a folha. Carre moleque. Carre menar. Carre todo mundo. Carre sua família. Alguém está morrendo. Um hit e um kill. Um hit e uma morte. Aí vem eles. Vigias corrompidos. Beleza, garela. Não errei porra da flecha. Cada flecha conta. Esses bichos são muito fortes. Não é possível não. Não é possível não. Não é velho. Esses bichos são imortais, velho. Amo. Pô, preciso bagulho. Bagulho. Confia. Pô, pera. Pô, porra. Pô, porra. Carne rica e carne gordurosa. Onde que eu vou achar essa porra? Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Eu não tô vendo a rota dele, velho. Eu também tô caçando. Ele tava com o hackney, é louco, filha. Foda-se. É, beleza? E aí tchau Depois posso nunca mais Não tem que assistir, viu? Vai acabar, menó Ora-se, menó Pega enquanto dá Que porra, eu já tava abrindo Não dá pra falar não, né, mano Porra de barulho Agora tem flecha infinita, velho Preciso disso Precisa mesmo, né, Loi Que porra? E aí, filho, tchau, filho Bora, bora, bora Baby, isso foi a go Final Final, bora Mal que eu progresso no último episódio Como é que isso eu faço, né Mas o que isso eu faço agora, tá ligado? Vamos fazer uma progresso Então Isso daqui É bom pra mim, né Eu ia salvajar o meu game, né, mano Não, mada Ai, caralho Aí vem eles Vigias corrompidos Encontros Um, dois, três Quatro 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 Sabia que esse porra do meu dano Beleza, vai Meu nobre Meu Deus Fudeu Fudeu, mano Mano, eu tô tomando no ânus, velho Eu tomei no olho da minha bunda, mano Que porra Ele é poço, velho Nossa, meu filho da puta Eu tento, velho Ai, eu tô É o problema, velho Morre, não, não Eu sei, não, não Shakira, velho Você me entendia em minha vida, velho Que porra que é ali, meu nobre? Peraí Mano, é um hit e um kill, velho Eu sou muito ruim, mano Eu sou muito ruim, caçada, velho Eu sou muito ruim, mano Nossa Vigias corrompidos Nossa, filho, você tá assim na merda Morreu Morreu Moscou, morreu Falta quatro Puta Ih, carolho Nada mais rápido Ai, acertou É, beleza Que porra Que porra Que porra, meu nobre Meu Deus Nada Caralho Não, não É só um, velho É um no último Uh, matei Ah, mas não Preciso de flecha Ah Que fogo, mano Finalmente, né, mano Fiquei meia hora no último episódio Tanto passar essa porra Olha lá em cima Não, cacete Isso não, olha lá Não cansa, olha lá Não cansa Vamos fazer alguma montagem aqui, meu nobre Inventário Habilidade Mano, qual é que conecta, velho Eu tenho um pilhão dessas porrinhas, mano B, tem dois, mena Tá aqui aéreo Mira equilibrada Descrição Caralho, é dois Fudeu Nossa Ah, isso daqui Que é um ataque silencioso, né Recursos Itens especiais Habilidades Cadê, pô? Vontagem Como é que eu boto Habilidade, velho? Mas que boata menor É, eu tenho tudo? Peguei uma Ah, cete Caralho, é lá na piquepe Salva meu jogo, né Ai, não Bando da merda Vai ficar comigo Vida pra cacete O pau não fiat O pau não fiat O pau não fiat O pau não fiat Esse bagulho aqui O frio da neve chega a doer aqui Regulado O pau não fiat 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 Pera Deixa eu ver se É pra ouvir É isso Sons de luta O forte dos car Já foi atacado E olha Eita Mas não é um demônio É o capiroto Cacete Que porra é essa? Que porra Tomei uma pedrona Vida, vizinha Vizinha Mas não dá Não dá, não dá Que porra é essa? Peraí, meu labrido Isso tá chato Isso porra Aí é milote e munite, olha Eu buguei É isso Não desluguei Vida, vida, vida Ah, tomei no ânus Não desluguei Não desluguei Não desluguei Que porra é? É isso É isso Não desluguei E aí Caralho, Pedro! Para o que você é porra! Porra! Eu tô gravando. Ai, caralho. Ele tá na merda. Morreu. Não, não morreu, não. GG! Quando acabou o flash, isso é muito bom, né? O que é isso, né, velho? Deixa eu pegar tudo. Então... Vocês ouviram? Abram os portões! E avisem agora o Capitão Balan! Aonde você vai, garota? Oeste! Até Meridiana! Abram os portões! O caminho das Pedras Quebradas não é fácil, mesmo com tempo bom. Talvez queira falar com o Capitão Balan. Ele veio de Meridiana faz pouco tempo. Encontre-o no Forte. Numa sacada à esquerda, com vista pro vale. Certo. Valeu. Nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas máquinas. Vá com a luz, Nora. Caralho! Peraí, chat. Já volto de novo, mano. É complicado que eu vou pegar uma lanchinha. Pausa pro lanchinha, né? Já volto. Peraí, chat. 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 Galera, peguei mó dogão aqui Ainda não vou mostrar, mas eu vou comer Delicioso Hum, bonzo Acho que eu tenho que ir Sacanagem, gravou ele Hum 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 porque querem me matar os rastros do olim levam a meridiana quando eu achá-lo ele vai falar e vai pagar pelas vidas que destruiu faço o que tiver que fazer aqui vai embora o louco É bom esse dogg Está correndo mesmo Eu tomei não há uns Não pode ser fina essa briga. Eu não sabia, mano? O dragão tava ó perfeito, gente Tava perfeito, tava perfeito PERFECT Do Mr. Pritzels Tava perfeito Tava perfeito Tem um vagabundo aqui, um puteiro Tava perfeito Tava perfeito Tava perfeito Que porra E eu te enganeis Você me ganou E que porra É aquela ali, meu nobre? Que porra, aquela ali, meu nobre Caralho Baby wanna help me because I'm gonna help you I got better dishes, only fucking miss you Well, I got better dishes, oh, I got a mime or I need to move them up Baby, you should do Baby wanna help me because I'm gonna help you I got better dishes, only fucking miss you Well, I got a mime or I need to move them up Baby wanna help me because I'm gonna help you I got better dishes, only fucking miss you Ele tá lá naquele castelão, faltou Ah, escuta o que eu tô dizendo, mano I got better dishes, only fucking miss you Tem um vagabundo aqui, quem que tá aqui? É um vagabundo Chega logo, véi Cá 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 vá nascer, cá vá morrer HOLOKE KNIGHT Aquele vagabundo, olheu, olheu Qual é o problema? Ai meu pai não me deixa ir, diz que é muito perigoso para um nobre herdeiro Você sempre faz o que o seu pai manda? Ah, sim, é claro Ah caralho, deixa eu comer Já chegou a caçar máquinas de verdade? Um serviçal já carregou um galhador para eu ficar atirando Se movia de forma muito realista Acho que está muito bom assim Ai Que tipo de máquinas novas? Exatamente Meu pai não faz nem ideia Ele só ouviu alguns rumores na corte do sol E quanto ao gás maligno? Sei lá o que aqueles selvagens grosseiros chamam de gás Ou de maligno Eu só quero caçar Ora, por que me dá uma espada pelos meus dezesseis anos? Para que ela serve se eu não posso brandi-la? Acho que eu mesma vou ter que averiguar esses boatos É por uma passagem perigosa no nordeste nas montanhas Você está pensando em ir sozinha para aquele lugar de penumbra? Suponho que forasteiros possam fazer o que bem entendem Pelo sol, eu queria não ser nobre É, parece dureza Ah, o decreto do rei Avadi botou a ordem dos caçadores na linha Soube que tiveram que aceitar outra mulher Eu nunca comi com um furasteiro antes O que pode ser tão perigoso? Fica no ar Por que eu já te comi, mano? Que porra é? O cara está falando que me comeu, mano Em quatro ontem, na madrugada Acho que é verdade mesmo Aconteceu isso Tá passeando aí, do nada, ó Piruzão, mano Pô, tô comendo um crap Pratos, ah Vai? Barulho está perto Isso é um absurdo Isso é um absurdo Negão O que está acontecendo aqui? O Elim está lá, em algum lugar. E o Erend também. O outro forasteiro com quem eu falei na véspera da provação. Erend disse que ia me apresentar a irmã dele se eu visitasse Meridiana. Ela é a capitã da vanguarda. Filho da puta, dá uma senhora. Se as coisas continuarem assim, estarem falidas antes que sofrem. Porra. Pare bem aí. A luz do ataque é recente. Estranhos só entram em Meridiana após serem revistados Ataque recente? Do que você está falando? A morte da Capitã Ursa e sua vanguarda É claro Emboscados pelos Garja da Sombra, no Passo Vermelho Ursa? Então a irmã de Erend morreu? Como você sabe o nome dele? Conheço, Erend Chame-o, preciso falar com ele Duvido que Erend, o novo Capitão da Vanguarda Um homem de luto perderá tempo com uma relis forasteira Eloy, está viva Achei que estivesse morta, com licença, com licença Veio até Meridiana só pra me ver Você andou bebendo? Ah, eu não, um pouco Então está viva, isso é, devemos comemorar, por minha conta Precisamos conversar, Asoz E você precisa se recompor Por ali Então você aprova É claro que aprovo A partir de agora, ela pode ir e vir desta cidade quando quiser Como quiser, senhor Pronto, sozinhos, como você pediu O que queria me contar? Soube do ocorrido com a Ursa Sinto muito Sei que ela era especial pra você Especial pra mim? Especial pro mundo inteiro Ela sempre sabia o que fazer Mandava em todo mundo E mantinha na linha Agora eu devo ocupar o lugar dela Mas aqui estou Deixando todos na mão Eu também perdi alguém Na aprovação Aquele que me criou O nome dele era Rust Que terrível Por que será Toda vez que algo terrível acontece Todo mundo conta a pior coisa Que já aconteceu a eles Como se fizesse diferença É Por que será? Mas enfim Tinha alguma coisa Que queria me contar? Ah, eu vou Pegar o guardão na piaga Eu só vou Eu só vou Amém. Opa galera, já volto. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Será que eu falei? Já volto um trilhão de vezes. Vamos continuar. Estou aqui. O que aconteceu desde que nos falamos? A provação foi atacada por um grupo de assassinos. Poucos sobreviveram. Estávamos no vilarejo quando ouvimos as explosões nas montanhas. Alguns de seus valentes voltaram, dizendo que a maioria deles tinha morrido. Eu nunca ouvi tamanha o lamento de dor como o som que se ergueu do seu povo. Como sobreviveu? Como sobrevivi é menos importante do que como fui visada. Visada? O que quer dizer? Eles vieram atrás de mim por causa do Olin. Do que você está falando? Isso não faz sentido. O que você está falando? Preciso achar o Olin. Preciso saber o que ele sabe. Mas... Ele é amigo. Não. É um traidor. Não sei quem são os assassinos ou o que eles querem. Mas sei que o Olin está trabalhando com eles. Mas... Eu... Isso... Eu vou morrer aqui, né? Resolver a casa do Olin. Agora. Ok, ok. Vamos. Agora eu cheguei esse cara do mal. Muita gente aqui falando ao mesmo tempo. Como conseguem pensar? Não pensa. Eu só bebo. Aquela garota. Ela é... Uma nora? Parece que estão deixando qualquer um entrar na cidade hoje em dia. Você não vai. Vigança! Pela orça! Até quando? A Bade vai se esconder no palácio. Olho por olho. Vigança! Pela orça! Até quando? A Bade vai se esconder no palácio. Ano após ano. Por que ele poupa aqueles que escravizaram, torturaram e massacraram? Ela, você deveria querer vingança mais do que qualquer um. Sua própria irmã assassinada. A morte dela ignorada. Mais uma palavra, seu imútil queimado e eu mesmo vou te jogar na cadeia. Deem o fora daqui ou eu chuto o rabo de todos vocês. O que ele queria dizer sobre a morte da orça? Agora não. Caralho! Isso de brinca. Espera não. Vem. Era de comer. Ai, irmão. Comer. Ok, como vamos fazer para entrar? Ah? Isso foi... Sútil? Chegamos. Tente não quebrar nada. Além da porta. Tudo isso, para um homem. Vale a pena ter contatos na corte do Rei Sol. Esse canto do tapete está gasto. E o chão ao redor está marcado. Não, não vou. Estamos encontrando. Tento? Vamos quebrar a casa do elevador. Acho que eu tenho que puxar aquele canto, quer ver? Alavanca, eu conheço os jogos. Vamos ver o que tem debaixo. Ei, como isso chegou aqui? A questão é como passar por ele. Sem uma chave, não vai. É um alçapão de cofre de origem Oceran. Nada atravessa. Isso é o que veremos. É um alçapão. É um alçapão. Olha a boca dela. Parece um retrato da família do Olimpio. Parece. Acho que eu tenho que falar com o Aaron. Entendi. Eu não acho que vai passar pelo alçapão. Você já foi convidado a entrar? Não. Uma vez eu cheguei até a porta para trazê-lo em casa após uma noite fora. Bebemos um rio aquela noite, mas eu aguento bem. Normalmente. Hum? Disse que o Olimpio tem contatos na corte real. Ele conhece o rei Sol pessoalmente? Não. Ele serviu a corte como guia algumas vezes e vendeu relíquias antigas para os nobres, mas nunca teve uma audiência com o rei. Se estiver certo, e o Olim estiver tramando algo obscuro, o rei Sol Avad não tem nada a ver com isso. Sou capaz de apostar minha vida. Tem certeza que está bem? Estou sóbrio o bastante, beleza? Não preciso de outro sermão. Não estou falando disso. Estava me referindo ao que aconteceu lá fora, com a multidão. Eu não quero falar sobre isso. Estamos aqui por causa do que disse sobre Olim. Então, faça o que tem que fazer. Vou dar uma olhada. Foi por isso que viemos. Caralho, eu estou comendo muito, mano. O caçete. Tem muito metal aqui. Pode ser justamente o que preciso. Isso parece grande e pesado. Vamos dar um empurrãozinho. Eu falei para não quebrar nada. Não foi? Ele não abriu. Esquizofrânica, mano. Você não vai ver o que tem lá embaixo? Tá bom. Vamos lá. Esquizofrânica, mano. Parece que o Olim tinha um diário. Olim? Eu sabia que ele lia contratos, mas nunca imaginei que fosse poeta. Confirmado. O Olim sabia que me visavam. Porra, filho da puta. Acho que ele era legal. Os glifos mostram onde eles estevem. Um áudio aqui. Sim. Sirva e eles vivem. Desobedeça e eu rasgo a garganta deles e deixo os corpos secarem ao sol. Eles raptaram a família dele. Eles? Que eles? Os assassinos. Mandaram ele obedecer ou matariam a família dele. Não. Aqui está a prova. Leia a última página. Fala sobre o encontro comigo e a ordem para me matar. Eles se diziam um amigo. Aquele rato traiçoeiro. Como aprendeu a ler glifos? E essas coisas que você vê, como faz isso? O foco, ele revela o oculto. E o foco do Olim é igual? O dispositivo é igual. Mas não sei como Olim e os assassinos falam entre si com os focos à distância. E veem pelos focos um do outro também. Como se vissem pelos olhos um do outro. Então foi assim que os assassinos te viram? Através do Olim? Sim, tudo leva a crer. Agora que sei onde achar o Olim, é melhor eu ir embora. Apenas você? Deixa comigo. Sou mais rápida sozinha. Espere! Se o dispositivo permite que veja o oculto... Saia da frente, Erend. Estou pedindo sua ajuda, Eloy. Preciso saber quem matou Orsa. Não o exército dos Karja da Sombra. Disso eu sei. Mas os soldados exatos que a mataram. Sinto muito por sua irmã, mas essa guerra é sua, não minha. Não finja que não é pessoal. Você veio aqui caçando as pessoas que quase te mataram. Que massacraram seu povo. Mas por que merece justiça e eu não? Olha, eu vou pra Passo Vermelho, onde acharam o corpo da Orsa. E espero você lá. Alguns minutos do seu foco é tudo o que preciso. Não me façam implorar. Passo Vermelho, você disse? Verei o que posso fazer. Comando pra caralho. Hum. Galera. Eu vou gostar do vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. E eu vou gravar mais um episódio agora. E... É isso. Valeu. Valeu. E foi. Tchau. Tchau.